Pra quem vive de saudade Quando a noite apaga a tarde Sempre o pior momento Coração se faz viajante Sem rumo, sem horizonte Nos trilhos do pensamento Só lembranças Ficaram em mim Só lembranças No que teve fim Quem perde a pessoa amada Se perde nas madrugadas No silêncio das esquinas Depois de uma despedida Entre o coração e a vida A saudade é uma cortina Só lembranças Ficaram em mim Só lembranças Quem perde a pessoa amada Se perde nas madrugadas Se perde nas madrugadas Só lembranças Só lembranças Do que teve fim Só lembranças Só lembranças Só lembranças Porque teve fim Porque teve fim E bate-se E bate-se E bate-se Essa festança Começa ao anoitecer Quero ver o chão tremer Navegar nas emoções Tá todo mundo envolvido Envolvido na polia E o som que contagia É rio negro e solimões Tá todo mundo envolvido na polia Envolvido na polia E o som que contagia É rio negro e solimões Alô galera Bate a mão E bate-pé E bate-pé E bate-pé Alô galera Bate a mão E bate-pé E bate-pé E bate-pé Esse é o som que vem do interior Vem falando de amor e das coisas do sertão Venha comigo, mande a tristeza embora Jogue a paixão pra fora, diga adeus a solidão Venha comigo, mande a tristeza embora Jogue a paixão pra fora, diga adeus a solidão Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Essa festança começa ao anoitecer Quero ver o som tremer, navegar nas emoções Tá todo mundo envolvido na folia E o som que contagia Rio Negro e Solimões Tá todo mundo envolvido na folia E o som que contagia Rio Negro e Solimões Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Hoje a casa tá cheia Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Tem mulher mineira, sul-mato-grossense Tem mulher goiana, gaúcha e catarinense Tem no Paraná, paulista e carioca Mulher do espírito santo, do jeito que a gente gosta Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Hoje a casal tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Música Tem mulher baiana do Sergipe de Alagoas Tem pernambucana e paraibana muito boa Rio Grande do Norte, Piauí e o Ceará Só mandou mulher bonita pra nossa festa animada Rio Grande do Norte, Piauí e o Ceará Só mandou mulher bonita pra nossa festa animada Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Mulher do Pará, Tocantins e Maranhão Mulher do Amapá, de Rorã e da Suavirão Mulher do Amazonas, do Acre, do Mato Grosso De Rondônia e de Brasília, coisa linda que dá gosto Mulher do Amazonas, do Acre, do Mato Grosso De Rondônia e de Brasília, coisa linda que dá gosto Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Saudade faz cair orale Nos olhos de um apaixonado Saudade vem de madrugada E deixa o peito machucado Saudade faz o coração Quase parar dentro do peito Saudade não tem compaixão Adora andar com a solidão Saudade é dor que não tem jeito E quando um grande amor se vai tudo é saudade A gente anda feito louco na cidade A gente tenta ser feliz mas A gente briga com o mundo e o coração Bate no peito e grita alto sem parar Se não voltar aquele amor é o fim de tudo E nessa hora a gente chora A vida sem querer A vida sem um grande amor não tem porquê Saudade dói E deixa o dia mais no amanhecer Saudade faz o coração 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 E quando um grande amor se vai tudo é saudade A gente anda feito louco na cidade A gente tenta ser feliz mas é em vão A gente briga com o mundo e o coração A gente briga com o coração E a gente briga com o coração Bate no peito e grita alto sem parar E a gente briga com o coração Se não voltar aquele amor é o fim de tudo E nessa hora a gente chora sem querer A vida sem um grande amor não tem porquê Porque saudade dói de um dia mais no amanhecer Saudade faz cair orvalho A melhor festa do mundo é a festa de peão Tem mulher e tem cerveja pra aumentar a emoção Animal pula na arena, poeira sobe do chão Aqui dentro do meu peito, pula forte o coração Pula de saudade, saudade sem fim Pensando naquele amor que está longe de mim Pula de saudade, saudade sem fim Pensando naquele amor que está longe de mim Ia, iê, 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 iá Saudade aperta, faz o coração pular Ia, iê, iê, iê Saudade aperta, faz o coração doer Ia, iê, 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 iá Saudade aperta, faz o coração pular Ia, iê, 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 iê Saudade aperta, faz o coração doer Ia, iê, 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 iê Ia, iê, 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 iá Saudade aperta, faz o coração pular Ia, iê, iê Saudade aperta, faz o coração doer Ia, iê, 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 iá Saudade aperta, faz o coração pular Ia, iê, iá, iê Saudade aperta, faz o coração doer A melhor festa do mundo é a festa de peão Tem mulher e tem cerveja pra aumentar a emoção Animal pula na arena, a poeira sobe do chão Aqui dentro do meu peito, pula forte o coração Pula de saudade, saudade sem fim Pensando naquele amor que está longe de mim Pula de saudade, saudade sem fim Pensando naquele amor que está longe de mim Ia, iê, 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 i Iê, ia, saudade aperta, faz o coração pular Iê, ia, 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 saudade aperta, faz o coração doer Iê, ia, ia, saudade aperta, faz o coração pular Iê, ia, 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 saudade aperta faz o coração doer Saudade aperta faz o coração doer Saudade aperta faz o coração doer Eu não posso nem pensar Que um dia te deixei Foi um erro, foi loucura Só agora eu enxerguei Você foi acreditar em tudo aquilo que falei Eu menti, eu menti, eu menti Você tem que perdoar Foi um erro hoje eu sei Eu menti, eu menti, eu menti Estou a esperar seu perdão Eu perdi, eu perdi a direção Venha perdoar meu coração Que ficou, que ficou na solidão Eu não quis te magoar E nem quero te perder Se você não perdoar O que é que eu vou fazer? Você foi acreditar em tudo aquilo que falei Eu menti, eu menti, eu menti Você tem que perdoar Foi um erro hoje eu sei Eu menti, eu menti, eu menti Estou a esperar seu perdão Eu perdi, eu perdi a direção Venha perdoar Venha perdoar meu coração Que ficou, que ficou na solidão Que ficou, que ficou na solidão Que ficou, que ficou na solidão Eu não posso nem pensar E um dia te deixei Hoje vou sair pro abraço Quero caprichar no laço Pra laçar uma paixão Solidão me apavora Aparecendo espora No peito desse pião No coração tirei o freio Ao terminar o rodeio Vou sair na contramão Vou fazer o chão tremer Não vou amanhecer No brete da solidão Vou fazer o chão tremer Não vou amanhecer No brete da solidão Vou rolar a noite inteira A paixão vai ser poeira Colorindo meu espaço Vou sair botando banca Vou fechar uma potranca Na arena dos meus braços No coração tirei o freio Ao terminar o rodeio Ao terminar o rodeio Vou sair na contramão Vou fazer o chão tremer Não vou amanhecer Não vou amanhecer No brete da solidão Vou fazer o chão tremer Vou fazer o chão tremer Não vou amanhecer Não vou amanhecer No brete da solidão Vou rolar a noite inteira A paixão vai ser poeira A paixão vai ser poeira Colorindo meu espaço Vou rolar a noite inteira Vou sair botando banca Vou fechar uma potranca Na arena dos meus braços Vou rolar a noite inteira A paixão vai ser poeira A paixão vai ser poeira Colorindo meu espaço Vou rolar a noite inteira Vou rolar a noite inteira Vou sair botando banca Vou fechar uma potranca Na arena dos meus braços Vou de casa ou de fora Se for a saudade Manda embora Diga que a felicidade Põe a solidão pra fora Vou de casa ou de fora Se for a saudade Manda embora Eu agora estou vivendo O amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo Ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade Manda embora Diga que a felicidade Diga que a felicidade Põe a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade Se for a saudade Põe a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Ela entrou Ela entrou em minha vida Ela entrou em minha vida Ela entrou em minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo Ou de casa ou de casa ou de fora Se for a saudade Se for a saudade Se for a saudade Manda embora Outra vez Madrugada Vejo a chuva da janela embaçada E feito o vento As lembranças vão tomando Os pensamentos Queria que ela soubesse Como eu estou Queria falar da saudade Que em mim ficou Queria que ela soubesse Do meu coração Queria que ela entendesse Minha solidão Se ainda me ama Não me deixe mergulhado Na incerteza Se ainda me ama Dê notícias e sufoque Essa tristeza Ligue ao menos Pra dizer Um pouquinho De você Eu queria Só saber Um pouquinho De você De você De você De você De você Queria Queria que ela soubesse Como eu estou Queria falar da saudade Que em mim ficou Queria que ela soubesse Do meu coração Queria que ela entendesse Minha solidão Se ainda me ama Não me deixe mergulhado Não me deixe mergulhado Não me deixe mergulhado Não me deixe mergulhado Se ainda me ama Dê notícias Um pouquinho De você Eu queria Não me deixe mergulhado Não me deixe mergulhado Não me deixe mergulhado Eu vou Uai, uai, vejam só como é que é Seria desse mundo se não fosse a mulher Uai, uai, vejam só como é que é Esse trem é bom demais e tem gente que não quer Uai, uai, vejam só como é que é Seria desse mundo se não fosse a mulher Uai, uai, vejam só como é que é Esse trem é bom demais e tem gente que não quer Sou violeiro e toco qualquer parada Eu atiço a mulherada porque sei que o trem é bom Um bom mineiro é um caboclo apaixonado Se é solteiro ou casado não enjeita uma paixão Uai, uai, vejam só como é que é Seria desse mundo se não fosse a mulher Uai, uai, vejam só como é que é Esse trem é bom demais e tem gente que não quer Uai, uai, vejam só como é que é Seria desse mundo se não fosse a mulher Uai, uai, vejam só como é que é Esse trem é bom demais e tem gente que não quer Diz o ditado que o mineiro come e quer Na verdade eu sou esperto se o negócio é com mulher A loira é um queijo, a morena é um docinho E juntando os pedacinhos topo tudo que vier Uai, uai, vejam só como é que é Seria desse mundo se não fosse a mulher Uai, uai, vejam só como é que é Esse trem é bom demais e tem gente que não quer Uai, uai, vejam só como é que é Seria desse mundo se não fosse a mulher Uai, uai, vejam só como é que é Esse trem é bom demais e tem gente que não quer Diz o ditado que o mineiro come quieto Na verdade eu sou esperto se o negócio é com mulher A loira é um queijo, a morena é um docinho E juntando os pedacinhos topo tudo que vier Uai uai, vejam só como é que é Seria desse mundo se não fosse a mulher Uai uai, vejam só como é que é Esse trem é bom demais e tem gente que não quer Uai uai, vejam só como é que é Seria desse mundo se não fosse a mulher Uai uai, vejam só como é que é Esse trem é bom demais e tem gente que não quer Madrugada tudo é agonia, já é quarto, um novo dia Outra vez ela judia, Deus do céu, covardia Ela não veio, ela não veio Lua branca, lua encantada, que clareia a madrugada Estou chorando na calçada, o beijo pra mulher amada Que não veio, que não veio Bate o desespero, já não sei o que fazer Daqui a pouco um novo dia vai nascer e eu aqui sem ela Preciso me conter, me dominar pra quando o dia clarear Ninguém me vê nesse chorar aqui por ela Lua daqui a pouco vai embora Diz pra Deus, Nossa Senhora Que a saudade me devora aqui sem ela Lua daqui a pouco vai embora Diz pra Deus, Nossa Senhora Que a saudade me devora aqui sem ela Coração bate no peito Com a força de tambor Tudo isso é saudade Saudade do meu amor Diz que vem e nunca vem, me deixa sempre sem ninguém Chorando na calçada Quando um grande amor apronta A gente chora, a gente anda louco pela madrugada Coração toma juízo E aceite a realidade Eu basta nesse amor Chega de tanta saudade Coração finge de mundo Sempre dá uma de surdo Quando o assunto é esse amor Meu coração só inventa Não sei como a gente aguenta Um dia acorda, arrebenta E a gente morre de amor Madrugada tudo é agonia Já é quase um novo dia Outra vez ela judia Deus do céu, covardia Ela não veio Ela não veio Lua branca, lua encantada Que clareia a madrugada Estou chorando na calçada O beijo da mulher amada Que não veio Que não veio Bate o desespero Já não sei o que fazer Daqui a pouco um novo dia vai nascer E eu aqui sem ela Preciso me conter, me dominar Pra quando o dia clarear Ninguém me vê nesse chorar aqui por ela Lua daqui a pouco vai embora Diz pra Deus, Nossa Senhora Que a saudade me devora Que eu sem ela Lua daqui a pouco vai embora Diz pra Deus, Nossa Senhora Que a saudade me devora Que eu sem ela Coração bate no peito Com a força de um tambor Tudo isso é saudade Saudade do meu amor Diz que vem e nunca vem Me deixa sempre sem ninguém Chorando na calçada Quando o grande amor apronta A gente chora, a gente anda louco Pela madrugada Coração toma juízo E aceite a realidade Dê um basta nesse amor Chega de tanta saudade Coração finge de muito Sempre dá um absurdo Quando o assunto é esse amor Meu coração só inventa Não sei como a gente aguenta Um dia acorda, arrebenta E a gente morre de amor Coração finge de muito Sempre dá um absurdo Quando o assunto é esse amor Meu coração só inventa Não sei como a gente aguenta Um dia acorda, arrebenta E a gente morre de amor Yeah, 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 yeah Eu não posso acreditar que tudo acabou Que um sonho tão bonito chegou ao fim Só pensando em seu amor quase fico louco Será que o tempo fez você esquecer de mim? Como vai a sua vida? Gostaria de saber Pois a minha está perdida Vou embora com você Eu queria te encontrar Te tocar, te abraçar Eu queria te amar Eu queria te encontrar Te tocar, te abraçar Eu queria te amar Eu queria te encontrar E a sua vida Gostaria de saber Pois a minha está perdida Foi embora com você Eu queria te encontrar Eu queria te encontrar Eu queria te encontrar Te tocar, te abraçar Te tocar, te abraçar Te tocar, te abraçar Eu queria te encontrar Eu queria te amar Eu queria te encontrar Eu queria te encontrar Já virar Já virou a pororoca Essa paixão no meu peito Tá arrebentando tudo Arrasando o meu mundo Feito um rio que sai do leito Tô chegando de mansinho Conquistando com carinho O meu coração carente Aos poucos Aos poucos me envolveu O meu corpo enlouqueceu E eu fiquei dependente Agora a coisa tá feia Eu sinto nas minhas veias O pulsa dessa paixão Tem a força de uma enchente Quebra tudo pela frente Mais forte que um furacão Tem a força de uma enchente Quebra tudo pela frente Mais forte que um furacão Já virou a pororoca Essa paixão no meu peito Tá arrebentando tudo Arrasando o meu mundo Feito um rio que sai do leito Já virou a pororoca Essa paixão no meu peito Tá arrebentando tudo Arrasando o meu mundo Feito um rio que sai do leito Foi chegando de mansinho Conquistando com carinho O meu coração carente Aos poucos me envolveu O meu corpo enlouqueceu E eu fiquei dependente Agora a coisa tá feia Eu sinto nas minhas veias O pulsa dessa paixão Tem a força de uma enchente Quebra tudo pela frente Mais forte que um furacão Tem a força de uma enchente Quebra tudo pela frente Mais forte que um furacão Já virou a pororoca Essa paixão no meu peito Tá arrebentando tudo Arrasando o meu mundo Feito um rio que sai do leito Já virou a pororoca Essa paixão no meu peito Tá arrebentando tudo Arrasando o meu mundo Feito um rio que sai do leito E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil Não quero ficar sozinho na virada do dois mil Não quero ficar sozinho na virada do dois mil Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil Não quero ficar sozinho na virada do dois mil Não quero ficar sozinho na virada do dois mil Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil Não quero ficar sozinho na virada do dois mil Não quero ficar sozinho na virada do dois mil Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil Não quero ficar sozinho na virada do dois mil Não quero ficar sozinho na virada do dois mil Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil Não quero ficar pensando que o mundo vai acabar O mundo só acaba pra quem deixa de amar Quem procura sempre acha, acredito no ditado Na virada do milênio quero estar apaixonado Na virada do milênio quero estar apaixonado Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil Não quero ficar sozinho na virada do 2000 Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil Não quero ficar sozinho na virada do 2000 Não quero ficar sozinho na virada do 2000 Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil Não quero ficar sozinho na virada do 2000 Não quero ficar sozinho na virada do 2000 Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil Não quero ficar sozinho na virada do Brasil Não quero ficar sozinho na virada do Brasil Não quero ficar sozinho na virada do Brasil Obrigado.